Tu, que nas margens do lago, não escolhes, nem sábios, nem ricos, quero somente que eu te sinta, Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar, e eu deixei o meu mar na praia, e contigo encontrei outro mar. Tu, sabes bem o que eu tenho, no meu bairro não há ouro nem prata, somente as redes e o meu trabalho, Senhor, tu fixaste os meus olhos e quiseste meu nome chamar, eu deixei o meu barco na praia, e contigo encontrei outro mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os homens que esperam Um bom amigo Muito obrigado Ó Senhor Tu fixaste o meu sonho Tu fixaste o meu nome de chamar Eu deixei o meu barco na praia E contigo encontrei Outro mar Amém, mami, beautiful Estou tudo arrepiada Tudo arrepiada Oh my gosh Olha, os cabalos estão They're on my arm Oh my God Estão são lentes Thank you, Lord Thank you